Ok. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, são duas horas. O Alfredo, ele... É... Tinha me convidado pra participar de um vídeo dele. E daí, por que não, né? Why not? Why not? Eu vou me encontrar com ele ali agora. Ele está lá perto. Cara, hoje o tempo está muito cagado, velho. Nossa, como consegue? How? Então, parece que depois que a gente fizer a gravação com o Alfredo, a gente vai lá ver a Camila Pipoca. Eu não sei se está certo. Eu sei que ela não sabe que eu estou junto, né? E aí o Alfredo falou, vamos fazer uma surpresa pra ela. Está vibrando muito. Nada, aí o YouTube é ao contrário. E aí? E aí, mano? Ei! Ei, onde a gente está indo, cara? A gente está indo ali fazer a surpresa também. Ah, esse vídeo vai, vai. Depois de uma semana, eu acho. Ah, então nós vamos lá na Camila. Camila? Eu tinha comentado que a gente é na Camila. Camila Pipoca. Mas a gente vai gravar antes de encontrar com a Camila. De gravar antes. Certo. Mas só falando aqui, esse é o Alfredo, do canal Alfred Life. Aqui do Japão. Aqui do Japão. Ele me chamou pra gente gravar o vídeo. Eu estou indo lá. Longe pra caralho. Longe? Longe pra caralho. Eu vim de longe. É, eu me buscava. Não, eu vim de longe, né? É perto. Dentro do Japão. É, é uma ilha, né mano? E daí é... Vamos gravar. Depois tem a pipoca. Aí depois a gente vai comer. Certo. Vamos comer? Comer e depois a gente vai embora. Ok. E já agradecendo Hiro aí pela oportunidade aí. Oportunidade? Não sei quem me chamou, porra, né? Não, mas é oportunidade, mano. Que é isso? Ah, é Hiro Humilde. Ah, e olha só, Hiro Humilde. Shiga. Shiga? Shiga o quê? A gente está em Shiga. É. Ah, tá. Ó. Passeando. Passeando pelo Japão. Não, é porque eu achei que ia pra Hamamatsu. Não, eu vim de Hamamatsu. É, porque... Ah, então é assim. A gente está indo... Na verdade, se a Coreia atacar agora, nós estamos ferrados. Nós estamos cruzando, né? Sim. Você veio do leste pra cá, mano. Atravessoalite. Cara. Tem problema adicionar no Whatsapp, velho? Não, não. Não vou ficar chinchendo o saco, não. Vamos ficar tranquilo. Não vou ficar mandando historinha da minha vida. Oi, Hiro. Bom dia, Hiro. Olá, Hiro. Boa noite, Hiro. Foi bom almoço, Hiro. Ah, sim. Leva bloco, mano. Pô, começar com isso aí. Não, tem um pessoal aqui que eu adiciono também. Oi, tudo bem? Como vai? O pessoal sabe meu número, mas até hoje não vazou, mano. Tá de boa, mano. Tá fez drift? Olha que bonita a montanha. E esse carro aqui? Carro humilde. Humildade. Hã? Esse é o... esse é o escritório. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha só, mano. Bonito, hein? Meu carro é humilde. É humilde perto disso aqui. É aqui atrás também o pessoal, com seus amigos aí. Contra aí, ó. BR Club TV aí, ó. Coisa de Polaco. BR Club TV, coisa de Polaco, RONCM. Que é o pessoal que faz esse parceria aí. Meu carro, JP. Olha o pessoal aqui, o Japão dos carros. Obrigado aí, Herreiro, pela oportunidade de novo. Por ter mostrado o pessoal também. Paga a breja. Paga a breja que é nice. Não vale outra coisa. Que horror. A camisa tá vindo aqui, ó. A camisa tá vindo, ó. Não, tá vindo ali. Tá vindo ali, ó. 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 Pelo menos. Ela me trouxe... Me trouxe de presente aqui. Tem galera no carro. E a minha esposa tá ali também. Eu mandei um vovó ali agora pra você. Tudo bem? Prazer. O cara é alto pra caramba. Eu achava que... Tá treinando. Sabe que ele chora comigo? Vamos ver. Ele não chorou, então acho que é menina. É pior, tem isso também. Tem isso. Caralho, velho. Eu tô aqui. Esse aqui é o maior lago do Japão. Não parece lago, né? Parece praia, velho. É. Muito bom. Eu vou ficar aqui fora enquanto os dois estão gravando o vídeo. Nossa, eu quero aparecer, mas aqui pode, gente. Eu também. Por favor, tudo bom aqui? É R$10 o programa, eu. É... É... Não, eu não. Eu tô grávida, não dá. Não tá grávida. Eu posso. Eu tô fodendo tudo. Ai, que horror. É... 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 É 3D, né? 3D? 3D. Ai, que horror, cara. Pode tudo. Pode tudo. Aqui pode. É tão triste quando, tipo, você arruma a porra do cabelo e tal. Aí vem o vento, essa brisa do mar, fode tudo, né? Eu não sabia que a Camila morava aqui do lado do biuaco. Muito perto, velho. Daí a Camila e o Alfred, eles estão gravando o vídeo deles. E eu tô aqui esperando acabar. O pessoal costuma vir aqui pra correr, aparentemente. Agora imagina, quanto tempo iria demorar pra dar uma volta nesse lado aqui. Porque, tipo, ali é a ponta que eu não consigo enxergar do fucking lado. É muito grande, cara. É engraçado porque esse lago em si, ele fica dentro da província de Shiga. Então é super grande, cara. Acho que Shiga é só o biuaco, se for o cara pra pensar. Daí, né? Tô esperando. Ali, ó. Os dois ali, ó. Os bastidores, o vídeo do Alfred. Quem diria que eu estaria aqui um dia, né? É, estamos num lugar bem chique, né? Bem chique. Quem não conhece esse... Quem não conhece? Aquilo ali é meu. Esse aqui é meu. Esse aqui eu trouxe, esse aqui é meu, tá? Eu não fiz a apresentação sua ainda, né? É a Camila, vocês devem saber. Vocês pediram pra eu gravar com a Camila? É, nossa. Tô aqui, na minha casa aqui, gente. Pronto. É, finalmente. Finalmente, meu Deus do céu. Finalmente, até que enfim, né? Nossa, pediram tanto. Aí o pessoal falou, você é tretado com a Camila? Não, mano. Porra. Mas vamos ficar rindo, rindo, rindo. Tá falando que saco esse rindo, meu Deus do céu. É porque ninguém conhece só eu, né? Sim. Quem é esse cara aí? Quem é esse gato pingado aí? Eu sou o holder deles. Eu tô trabalhando aqui, tá, gente? Tudo bem? Eu tô mais... Tô trabalhando aqui? Eu sou o holder da Camila, tá, gente? Nossa, tem uns filmes, tem uns vídeos com a bolas também, né? Tem, tem. Então a gente vai jogar tabu o Yoji, entendeu? Bora? Chama uns capeta aí. Aqui, vai lá tocar. Queria tanto tá fora das tretas, mas me colocam nas tretas. Eu sou tipo o Felipe Neto. Felipe Neto... Nossa, ele também, né? Ele fala assim, eu não quero tá em treta, para de me colocar em treta. Ele... Eu fui fazer um vídeo reagindo ele, caraca, que eu recebi de crítica. Ah, sim. Nossa, acabou com o seu canal, Camila, você colocou esse merda. Falei, ô gente, que respeito, cara, ô. Tadinho do menino. Ô mãe, respeita, mãe. Meu cachorro morreu. Ok, acabou. Acabou a gravação, vamos embora. Tô gul... Tô gul... Tô gulgutoso. Meu Deus do céu, que gostoso você. Pegou ele, ele me pegou. Ele não chamou. É menina. Ô, é menina. Tô gul. Você também é tô gul. Olá, tudo bom? É o Rirou aqui fora. Eu tinha falado para ela gravar com ele. Ei, ei, ei. Ela falou assim, então, mas eu não sei. Tá, porque é difícil, né, gente. Mas é tipo assim. Desculpa, Zé, desculpa. Desculpa? Desculpa, desculpa. 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 Não, mas tem que fazer sim. Tem que fazer os dois juntos. É legal, caramba. É porque pedem muito para ele e pedem para mim também. Sim. Mas agora não pede mais, né? Agora não vai pedir mais. Agora vai pedir. Agora tem que fazer. Tamo junto. Tá aí, ó. Vamos lá com ela, com ele. E fechou. O pessoal do Rio está lá naquela câmera. Aqui, e agora? Aêê, pessoal do Rio. E o canal dele, muito obrigado. Chegando o meu carro, ó. É engraçada ainda, gente. É mano, cheguei no carro. Nossa, que longe eu rolei em. Eu achei que tipo... É, iria acabar mais cedo, quase 10 horas agora. Mas foi bacana encontrar com o Alfredo. Eu vou esperar ele sair só pra me despedir e daí pra casa voltar a editar meus vídeos e ser sucesso. Eu achei que eu ia encontrar com minha irmã hoje, mas não vai dar não, mano. Vai dar não. Mano, prazerzão. Foi o prazer meu, é nóis. Entra no canal do Alfredo. Vai devagarzinho, diga isso. Não, não. Sejam bem vindos lá no canal Alfredo Live, galera. Muito bem recebidos. E obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Quer dizer, eu que agradeço e quem chamou, porra. Vem pra ver a Camila também, foi divertido. Foi divertido pra caramba. O dia é hoje, o cara é gente boa pra caramba. Rirou humilde. Rirou humilde. É isso aí, galera. E não é só amizade de Youtube, é conquistar um amigo aqui. É nóis, tá muito bom. Nóis, mano. Obrigadão. Valeu, agradeço. E também vocês cuidem de coisa é nóis. E aí vamos subir um monte de food, velho. Vamos. Com certeza, a gente vai. Já falamos. Antes que ele exploda. Beijo na bunda. Beijo na bunda. Falou, mano. Valeu. Tchau, tchau.